O mercado para programadores, desenvolvedores, DevOps já está saturado? Já tem mais profissional do que tem vagas? Ou será que a competição que ficou alta e é um momento, um ciclo natural de crises que acontece com todas as carreiras que a gente está passando? Vamos falar sobre isso e eu vou falar para você como que você pode se destacar, o que você deve fazer que ninguém está fazendo, principalmente se você ainda está no Brasil. Agora as empresas estão pedindo muita coisa, na verdade um verdadeiro livro, uma bíblia enorme de tanta coisa, tantos requisitos para algumas vagas. E isso está acontecendo, pessoal, porque a gente está passando por uma crise econômica mundial. Muita gente não está falando disso, mas é o que está acontecendo. Está muito claro, muito nítido para mim que eu vejo várias áreas, várias empresas fazendo demissões em massas, não só em tecnologia, reduzindo os salários, reduzindo custos, os ganhos. Por exemplo, agora teve aí no Brasil recentemente o Bradesco, que teve um prejuízo enorme, não estão atingindo as metas que estavam pensando. Então está configurada uma crise, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E a primeira coisa que as empresas fazem quando passam por uma crise é redução de pessoas. E a área de TI, ela vai naturalmente estar nessa seleção por alguns motivos. E um deles é a questão de salários. Vamos falar um pouco sobre aí como que foi essa trajetória, esse boom de tecnologia, que tudo mais que aconteceu. Vamos fazer uma retrospectiva aqui, para a gente entender um pouco esse cenário. E fica comigo até o final do vídeo, que eu vou falar o que você pode fazer para você se destacar e se tornar um profissional difícil das empresas de demitir. Quando teve lá aquele momento, aquela doença que vocês sabem e tudo mais, aquele momento complicado que a gente passou aí, lá para acho que 2020 mais ou menos, as empresas de tecnologia, as empresas, na verdade, como um todo, não só a tecnologia, perceberam que só tinha um caminho para elas se manterem vivas, elas se manterem ainda funcionando. Era a tecnologia. Seja através do delivery, seja através de redes sociais, fazendo venda por redes sociais, criando seus websites, criando seus sistemas aplicativos, colocando lá, publicando o seu negócio de alimentação no iFood. Aí também o Uber ficou cada vez mais popular, porque, por exemplo, não podíamos ficar usando ônibus, era perigoso. Então o Uber se tornava um pouco mais eficaz para as pessoas que realmente tinham que sair. A questão de rede social cresceu muito, porque as pessoas estavam em casa, não usavam mais rede social. Os anúncios, acabavam as pessoas ficavam mais expostas a anúncios. Netflix também, Amazon Prime e outros streamings, eles estouraram. Eram rios e rios de dinheiro. Isso natural, porque quando as pessoas ficam mais em casa, o comportamento delas, naturalmente, como não tem muita coisa para fazer, é assistir ou televisão consumir, ou pelo celular, ou pela própria TV, ou pelo computador. Enfim, isso fez com que, como as pessoas estão consumindo mais tecnologia, então é preciso de mais profissionais de tecnologia para poder trabalhar nessas áreas. E o que aconteceu? Não tinha gente. Hoje ainda, eu acho que dependendo do cargo, ainda falta muita gente ainda. DevOps mesmo não tem tanta gente assim. Naquela época, pessoal, não tinha, não tinha pessoas capacitadas para botar, por exemplo, ah, como é que eu coloco aqui meu streaming para que todos possam ver. Eu lembro até que o Flamengo lançou aí a Flá TV, né, aí já estou falando aqui que é o meu time, eu sou flamenguista, e a Flá TV lançou a Flá TV e tal no streaming, ou que eu até assinei para assistir, mas cara, sendo sincero, era uma porcaria, não aguentava, não suportava, estava tudo muito no início, porque é uma nação, são milhares e milhares de torcedores, uma galera ali no streaming, e eu não estava suportando, ficava travando toda hora, tudo mais. Depois eu lembro que eles lançaram de novo, ficaram, melhorou um pouco, mas enfim, por isso que eu preciso de pessoas de tecnologia, para poder desenvolver, criar, né, e manter também essa parte de toda a infraestrutura, desenvolvimento, tudo mais. E o que o mercado fez, né, estou precisando de muita gente, começou a contratar. Contratar sim, contratar em massa, pessoal. A pessoa fazia curso de seis meses, tanto que tem vídeo aqui no canal que eu falava que com seis meses você já conseguia entrar com salário baixo, mas você conseguia, tá? Essa não é mais a realidade, tá, pessoal, sendo sincero. E as empresas contrataram muito. Eu lembro que Itaú, pessoal, eu contratava, eu lembro que Itaú levou dois funcionários da empresa de Itaú, porque eles faziam ofertas agressivas. Pegavam mesmo assim, ó, cinco mil, sete mil, oito mil, a pessoa juniors, pleno, ganhava esse salário. Estou falando porque eu vi, tá? A gente já pagava um salário bom, e aí o Itaú veio lá e, pum, contratava. Cobria o salário e contratava. Esse foi o boom das empresas de tecnologia, profissionais ganhando 30 mil, 40 mil, até mais do que isso, quem trabalhava no exterior e alguns até no Brasil, porque esses já eram os sêniores. E os sêniores, na época dessa doença aí, nesse momento todo, eles eram muito raros. Porque os sêniores que tinham aqui, principalmente que falavam inglês, os caras estavam trabalhando para os Estados Unidos, cara, ganhando 12 mil dólares, 10 mil dólares, ganhando até mais. Era, tava muito escasso. E isso fez o quê? Se tá faltando profissional, se as empresas estão pagando muito, então muitas pessoas querem trabalhar na área. Fez com que começassem a lançar vários cursos de tecnologia, alguns bons, outros ruins, pessoas que realmente queriam ajudar, colaborar, até cursos de graça no YouTube começaram a surgir, assim, saíram os montes. Eu comprei até alguns cursos bons também, que eu tava, tinha que aprender um pouco sobre o Node.js, né, sobre um pouco de React e tudo mais. Então, na época, eu comprei também alguns cursos, me valeram a pena, pra mim foi muito produtivo. Até hoje eu carrego comigo esse conhecimento. Começaram a surgir vários cursos, muitas pessoas começaram a estudar, muitas pessoas através desses cursos entraram no mercado de trabalho, olha lá, sem faculdade, só com os cursos que essas pessoas compraram, eles conseguiram entrar no mercado de trabalho sem precisar de faculdade. E muita gente se deu bem, muita gente tá no mercado até hoje. Teve uma galera também que percebeu que não era aquilo ali, não queria essa rotina de ficar trabalhando, estudando, porque todo dia não é só entregar suas tarefas, né? Pra se manter nesse mercado, você tem que entregar as tarefas no trabalho e estudar uma coisa nova, alguma coisa que o mercado tá utilizando pra você se manter competitivo, porque não existe aquela estabilidade, né? Talvez só em concurso público mesmo, e olha lá. Mas na nossa área, a sua estabilidade é o seu currículo, é a quantidade de problemas que você consegue resolver. E aqui eu já tô dando dica, já um spoiler no final do vídeo aqui, de como você se destacar nesse mercado. E então, pessoal, resumidamente, depois esse boom de tecnologia, ele acabou. Essa facilidade toda acabou. Por quê? As pessoas começaram a voltar à vida normal, começaram a ir pro escritório, agora tá movimento de ir pro escritório, as pessoas começaram a consumir outras coisas, como por exemplo, agora as pessoas estão viajando muito mais, as pessoas estão consumindo muito mais coisas fora, porque ninguém quer ficar dentro de casa preso. Então, o uso dessas redes sociais, desses aplicativos, de todos os meios digitais, ele reduziu. Com essa redução desse uso, também acaba, consequentemente, reduzindo a necessidade de profissionais. Com isso, as empresas, estimulou as empresas a não contratar mais tanto, e ao mesmo tempo a demitir. Só que, além disso, tem uma outra camada, que por isso que eu falei em outro vídeo aqui, eu vou deixar um aqui no outro, sobre como é que é a vida de DevOps, a gente também tá passando por uma crise, uma crise mundial, as empresas já não tão ganhando mais tanto dinheiro como elas ganharam. Se você juntar que a tecnologia já não tá sendo tão rentável como já foi um dia, ao mesmo tempo que a gente tá passando por uma crise, as empresas não tão conseguindo atingir as metas dela. E ainda, juntar, unir, que os salários de TI, eles estavam absurdamente altos. Uma pessoa, por exemplo, que não tinha faculdade, que só tinha cursos mesmo, conhecimento técnico ali, ele ganhava mais do que muita gente tinha MBA. Não sei se vocês sabem. Hoje ainda é realidade, tá? Pra muitos carros, não vou dizer todos, mas pra muitos carros ainda é a realidade. Tinha até uma treta no Twitter, que era o seguinte, tinha uns programadores brincando com os médicos assim, e falou assim, ah, para cara, você estudou aí 10 anos aí pra ganhar seus 30 mil, seus 20 mil, eu ganhei 50. E o pessoal rindo, falava, ah, não tem como ganhar 50. E eu sabia que tinha como ganhar 50. Eu não sei se ele tava falando a verdade, mas eu sei que é possível ganhar. Um cara que é sênior, um cara que é muito bom, né, que o cara que faz tanto desenvolver, o full stack, né, vamos dizer assim, chama aquele cara do full stack, que ele se vira nos 30 e fala outros idiomas, ele sabe que dá pra ganhar bem, principalmente naquele momento. Hoje já não tá tão fácil. Mas vamos lá, eu vou falar com vocês agora, o que que tá, qual é o motivo dessa dificuldade toda de vocês conseguirem emprego. O que tá acontecendo é o seguinte, as empresas começaram a demitir alguns desses sêniors, porque eles estavam com salários muito altos, e esses sêniors, essas feras aí, né, eles estão no mercado, começaram a ir pro mercado, ficaram disponíveis no mercado, começou a aumentar a oferta de pessoas sêniors. Os recrutadores percebendo essa oferta, eles sabem, conseguem ler o mercado. Eles começaram a aumentar a exigência das vagas e reduzir os salários oferecidos. Oferta e demanda. Começou a aumentar a oferta de pessoas sêniors pleno, eles começaram a subir a régua e ao mesmo tempo ofereceram salário menor. Só que, eu já percebi que tem uns sêniors que já falam inglês, falam outros idiomas, que eles já se tocaram no seguinte, cara, eu não vou ficar dependendo do mercado brasileiro. Beleza, tu não quer me pagar meus 20 mil? Cara, tô nem aí pra você. Eu vou começar a mandar currículo pra fora, eu vou trabalhar remoto, então eu vou mudar de país e tudo mais, e o cara começa e continua trabalhando na dele. Quando o cara sabe que é bom, ele sabe que ele não tem tantos iguais a ele, e ele sabe que tem opções, ele não vai ficar sofrendo no mercado brasileiro. E aqui vai a minha dica pra você. Você quer fazer algo diferente? Você quer sair da manada, desse bolo todo aí? Aprenda inglês. Eu não tô falando aqui, ah, aprenda inglês, mas já você vende curso? Não, cara, eu não vendo curso. Eu não vendo nada aqui no canal. Eu deveria até vender aqui, que eu ajudo um monte de gente aqui e não vendo nada. Mas, cara, eu tô falando aqui porque é uma coisa que muda a vida de vocês. Pelo amor de Deus, pessoal. Você hoje, programador, desenvolvedor, DevOps, você tá restrito ao mercado brasileiro. Você tá preso no mercado brasileiro. Você só vai mandar currículo pro Brasil. Às vezes você só manda currículo pra tua cidade. Até ficar tentando um emprego remoto. Cara, esquece isso. Você tá lutando com mais milhares de pessoas. Tem o quê? 220 milhões de habitantes no Brasil? E você fica disputando com essa galera? Cara, amplia os teus horizontes. Não é o React, não é o Node, não é o C Sharp, .NET Core, o cacete A4. Não é isso que vai deixar fazer você ganhar um bom salário. Não é isso que vai tirar você do desemprego. Isso aí são ferramentas que vão, obviamente, te ajudar. Mas o inglês, ele vai te abrir portas. Porque com o inglês, pessoal, só pra te dar uma ideia. Eu já falei aqui em outros vídeos. Vou falar de novo. Um atendente nos Estados Unidos deve ganhar os seus 2 mil dólares. Mais ou menos. Um atendente aí, sei lá, do McDonald's. Eu não sei. Depois aí, quem se puder, bota nos comentários aí. Quanto que ganha um atendente do McDonald's nos Estados Unidos trabalhando 8 horas. Mas talvez seja até 6. Ou então, sei lá, um atendente de loja. Coloca aí quanto que ganha, pessoal. Quem mora nos Estados Unidos aí, quanto que ganha um atendente de loja nos Estados Unidos. Se os cargos mais baixos que existem, exigem menos conhecimento técnico. Em outros países, pagam, como os Estados Unidos, pagam seus 2 mil dólares, pelo menos. Quanto que será que eles não estariam dispostos a pagar com um programador pleno? Quanto que eles não estariam dispostos a pagar com um programador sênior? Só vocês fazerem essa conta. Esse é o caminho. Tá muito claro. Só que muita gente fica postergando aprender outro idioma. A pessoa aprende uma linguagem de programação. Aprende a arquitetura. Aprende um monte de coisa. Mas não aprende o básico. Que é o que vai fazer ele ganhar dinheiro, de fato. E o que vai fazer você ganhar dinheiro e ter mais empregos é você ter mais possibilidade de trabalhar para outros países. Não só para o Brasil. Quando você aprende inglês, pessoal, você abre pronto para o mundo. Você tem Estados Unidos, Alemanha, França, Itália. Itália está em crise, mas ainda paga melhor do que no Brasil, dependendo do seu caso. Portugal também, onde eu estou aqui. Que também vai pagar melhor do que o Brasil, dependendo do seu caso. Mas o que? Luxemburgo também, Canadá. Pessoal, muitos países. E você não precisa necessariamente se mudar. Assim como eu fiz. Foi uma escolha minha. Você pode ficar no Brasil. Muitos países que pagam muito bem. E você está aí se prendendo no Brasil. Então, se você quer fazer algo que a maioria das pessoas não está fazendo, esse é o caminho. Você tem que aprender outro idioma, pessoal. Não adianta. E aprender outro idioma também vai abrir a mente de vocês, cara. Para fazer cursos no exterior. Para fazer tudo. Assim, imagina. Tudo geralmente... As novas tecnologias, os livros. Todo conhecimento geralmente começa primeiro em inglês. Ele é feito em inglês ou ele é desenvolvido em inglês. Não necessariamente pelos americanos ou pelos ingleses. Mas ele é feito em inglês. Porque é uma língua universal. E depois que ele é traduzido, depois que vai para o português, vai para outros idiomas. Então, você já tem um déficit, já tem um atraso. Quando você aprende inglês, você vai direto na fonte. Você pega já no início. Com isso, vocês conseguem ficarem mais competitivos no mercado. Para ter uma ideia, eu já falei aqui. No Brasil, menos de 5% da população fala inglês. Em TI, cara, isso deve ser menos de 1% se eu bobear. Até que hoje tem bem mais profissionais de tecnologia que falam inglês. Mas fluentes são poucos. Então, o que vocês têm que fazer? Aprendam inglês. Não foquem só. Ah, eu vou aprender já. Vou aprender C Sharp. Cara, tudo bem. Isso é tecnologia. Você pode aprender isso. Mas aprenda inglês. Porque até para você conseguir um estágio, vai ser muito mais fácil e melhor. Porque geralmente, para você que está começando a carreira, você vai conseguir um estágio, como você fala inglês, numa multinacional. Isso vai abrir uma porta para você, assim, gigante. É outro nível, pessoal. Quando você trabalha em multinacional, é muito diferente você trabalhar em uma empresa pequena. Nada contra as empresas pequenas. São ótimos também para você trabalhar. Mas as possibilidades, a gente tem que ser sincero. As grandes possibilidades estão nas empresas internacionais. Essa é a verdade. Possibilidade de salário mesmo. E falando aqui, o mercado está saturado, Jefferson? Como é que está o mercado? O que você acha do mercado para 2024? Como é que você acha desse mercado? Pessoal, eu não acho que o mercado está saturado. Eu acho que o mercado está exigente. Ele está seletivo. Ele não está mais aceitando aquela pessoa que fez um cursinho de seis meses. Antigamente, eu falei aqui que o curso de seis meses dava e dava. Aprendi um crude, né? Que aí você já conseguia já entrar na área. Era com pouca coisa. Hoje não. Hoje está exigente. Hoje ainda é o mercado que é que você tenha experiência. Então, aqui vai minha dica para você que está no mercado, não fala inglês ainda, está no Brasil. Primeira coisa, cara, aprenda inglês. Comece nem que seja pelo Duolingo, tá? Mas aprenda inglês. Se puder investir, eu recomendo sempre que faça uma aula presencial num curso aí na sua região que você conhece, que alguém já aprendeu inglês. E vá, leve a sério, estude em casa mesmo também. Pelo menos no primeiro ano. Isso vai te dar uma bagagem para que você possa estudar sozinho. E em conjunto com isso, estude também pelo Duolingo, outra plataforma que você gostar. Enfim, todos os métodos aí aqui no YouTube, tem muito conteúdo ensinando você a aprender inglês. Se vocês quiserem mais conteúdo como esse, deixa aqui embaixo, fala para mim. Pô, Jefferson, fala como é que você aprendeu inglês e tudo mais. Eu vou aqui e falo para vocês, tudo mais. Mas aprendam inglês. Ao mesmo tempo, cara, vocês vão precisar criar um portfólio. Não tem como vocês estudarem sem vocês praticarem, de fato, tem um problema real. Aí vocês têm várias plataformas aí, a Dio, que também tem projetos, tem na Udemy. Pessoal, tem vários aqui. Eu não estou recebendo nada de ninguém, mas eu sei que são muito bons. Aqui no YouTube, tem uma galera também, tem o Guanabara, que eu já falei, que eu já vi uns vídeos dele, é um vídeo bom, principalmente para quem está começando. E a jornada é grande. E não pense que você, agora, nesse mercado mais exigente, você vai conseguir o seu primeiro emprego ganhando os seus 5 mil reais. Não está mais assim. Agora o mercado mudou. A última pessoa que eu mentorei, eu já falei com vocês aqui, o primeiro emprego dele foi de mais de 2 mil, não posso falar o nome aqui, mas foi mais de 2 mil reais, e foi o primeiro emprego dele. E ele estudando pra caramba, estudando sério, levando a sério. E talvez vai ser esse o seu caminho. Talvez até o salário mínimo. Comece com o salário mínimo, porque você precisa da experiência. Então comece com o salário mínimo, e depois ali de um ano, seis meses, já na área que você se sentir mais confortável, já dominar um pouquinho a sua stack, né? Ou se é a front-end, ou a back-end, enfim, o que você escolheu. E aí você, então, peça um aumento, claro, tenta negociar, ver se tem possibilidade de crescimento na sua empresa. Se não tiver, você começa a procurar uma oportunidade para o seu próximo passo na carreira. Esse é o caminho. Não tem mistério, pessoal. Não vai ter curso, não vai ter nada que vai fazer você chegar lá sem você se esforçar e estudar. Então, o que eu quero passar pra vocês? O mercado tá saturado? Não, não tá. Porque se você entrar no LinkedIn, tá cheio de vagas ainda. Só que o mercado tá mais exigente. Isso é sem sombra de dúvida. E agora pra você que é sênior, vou mandar aqui um papo reto pra você, né? Vou mandar, como fala aí, fala muito dele, que eu gosto muito do canal dele, que é o Mano Devinho. Gosto muito do canal dele. Ele é bem extrovertido, né? É o seguinte, cara. Vou mandar uma Red Pill pra você aqui. Se você é sênior e não falou inglês ainda, você errou na sua carreira. Você errou e você errou muito na sua carreira. Então, para de ficar estudando igual um maluco um monte de stack. Para de querer se especializar ainda mais na stack que você quer e aprenda o inglês. Foque no inglês, porque é isso que vai mudar a sua carreira. O monte de desenvolvedor sênior que eu vejo que tá ganhando pouco é porque o cara arranha o inglês, fala muito mal o inglês e tá ganhando pouco porque tá no mercado brasileiro. Vocês ficam aí no Brasil achando que o seu mundo se restringe a isso. Sai do Brasil, meu irmão. Você não precisa sair do Brasil literalmente. Mas manda seu currículo pra fora do Brasil. Porque se você é sênior, cara, se você realmente é sênior, você tem um monte de oportunidade. Você não faz ideia. É pras empresas que estão lhe disputando. É pro seu LinkedIn. Todo dia chegar um currículo novo, uma proposta nova, te perguntando se você não quer trabalhar em tal projeto, entendeu? É assim que funciona pra quando o cara é sênior. Mas você tem que falar outro idioma. Até que eu faça alguma coisa aí, sei lá, pra traduzir simultaneamente, né? Quem sabe? Isso pode acontecer. Você vai precisar disso. Tá? E se você quiser saber mais, você que é sênior, quiser saber mais sobre posicionamento, eu também posso ajudar. Deixa suas dúvidas aqui. Se inscreve no canal que eu falo pra vocês como que eu, pelo menos, fiz e tem dado certo comigo até hoje. Pessoal, é isso por agora. Fala comigo. Fala, Jefferson, como é que você faz pra se posicionar como se você fosse júnior? Como é que você faz pra se posicionar como se você fosse pleno no mercado? E sendo sênior, cara, você é sênior agora. Fala comigo o que você tem feito aí, Jefferson, pra poder alavancar sua carreira, conseguir receber tanta proposta de emprego como você vem recebendo. Como é que você fez pra ir pra Europa? Cara, eu não sei o que vocês querem. Você tem que falar comigo e aí eu posso trazer aqui um vídeo pra ajudar vocês. Pessoal, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que acha que a área tá saturada e que só existe salário ruim. Não desanima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.